Fala aí pessoal de Cervejeiros Amadores Bom galera, depois de um bom tempo sem postar nenhum vídeo provando cerveja Hoje eu vou provar aqui a cerveja que a gente produziu Que é a American Pale Ale E eu deixei a German Pilsner pra provar com o Pedro E aqui, tá aqui a garrafinha, certo? Essa aqui foi a gente que produziu É a nossa American Pale Ale Ela tá aqui com oito dias de prime Então também vai ser um teste aqui Porque geralmente eu deixo quinze dias de prime dentro da garrafa Mas eu vou abrir com oito pra ver Então vamos abrir aqui pra ver como ficou Ó, bastante pressão aqui dentro, hein? Tá lá, bem carbonatada a nossa breja Deu até muita espuma Deixa só essa espuma dar uma normalizada aqui Você pode ver que a cor dela ficou bem âmbar, certo? Essa turbidez dela é óbvia, eu não tenho filtro Eu não tenho filtro que possa tirar todos os resíduos que ficam na cerveja Então é normal que fique essa coloração Agora o cheiro dela É indescritível O cheiro dela, você consegue notar claramente a diferença que é de tomar uma cerveja artesanal E a sua própria cerveja A cerveja que você mesmo fez É uma satisfação muito grande E o aroma dela, você já vê que é um aroma No caso aqui eu usei o... Pra dar essa cor, essa coloração Ela ficou uma cor meio... Amarronzada Eu quis tirar o tom amarelo da American Pale Ale Então eu botei um pouco mais escura Eu gosto dessa cor Então pra isso eu usei o malt Amber E esse malt tem a característica de dar um gosto de pão na cerveja E é até aconselhável você nem usar tanto malt desse Porque senão você pode impregnar muito a sua cerveja com esse aroma de pão Mas você pode ver que a espuma aqui é bem cremosa, olha E consistente Então galera, agora é só provar aqui e falar pra vocês como ficou essa nossa American Pale Ale Nossa Senhora Sensacional a cerveja, gente Ela ficou com 5.2 de álcool O fermento que eu usei Ele deu um tom bem frutado na cerveja É... Engraçado que você sente muita fruta na cerveja Mas eu não usei nenhuma fruta Foi só realmente o fermento que produziu esse tanto de aroma frutado São os ésteres, né? Da... Da cerveja Agora o álcool dela 5.2% Ficou de álcool Não tá o álcool forte Não tá aquele álcool que agride sua boca Ficou bem legal a cerveja Óbvio que eu posso melhorar muito essa cerveja Mas... De 0 a 10 aqui eu dou nota... Pra começar dou nota 9 pra ela 9.3 E... A carbonatação dela Ela... Apesar dessa espuma toda Não tá... Ela tá carbonatada Mas não tá muito carbonatada E pro meu paladar tá ótimo Porque eu não gosto de cerveja muito carbonatada Eu prefiro em cervejas de baixa carbonatação Como essa aqui Galera, então... Essa foi a... Pra todo mundo que tava curioso aí Foi isso aí, ó Isso aqui foi aberto com 8 dias de priming apenas, tá? Então... Ainda tem ali umas 40 45 garrafas dessas, não lembro agora E as outras eu vou deixar chegar até 15 dias de priming Mas... Então aqui mais um relato aqui dos cerveiros amadores A nossa American Payway com 8 dias de priming Galera, excelente cerveja Gostei muito E a satisfação foi grande Valeu, galera Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês